Tem uma história cabulosa, chamando a atenção, repercutiu bastante ontem. Nós estamos trazendo aqui para você as informações. Uma mulher que teria sido morta. A suspeita é que o filho tenha cometido o crime. Essa mulher. Preste bem atenção nessa história. A Polícia Civil de Três Lagoas e de Andradina, que fica no estado de São Paulo, investigam a morte da psicóloga Simone Nascimento, que ocorreu no domingo. Segundo o filho, que levou até a casa da avó materna em Andradina, estava em Três Lagoas e levou até Andradina. Ela teria pulado do carro e morrido em consequência dos ferimentos da queda. No entanto, a polícia investiga o que teria de fato acontecido. A informação, quando nós recebemos, é de que o filho teria transitado na rodovia, andado por vários quilômetros ali, com a mãe morta dentro do carro, até a casa da avó para pedir ajuda. É uma história que tem pontos soltos ainda. E a polícia está fazendo o seu trabalho para identificar a causa da morte desta mulher e o que de fato teria acontecido e tentar entender se o filho tem envolvimento ou não com a morte da mãe. Agora nós vamos ouvir o que diz a delegada Letícia Móvis, titular da DAND de Três Lagoas, da Delegacia da Mulher, no município de Três Lagoas. Mas ela gravou um vídeo explicando aí o decorrer dessa história e como deve seguir agora a investigação. Pode rodar. Chegou conhecimento da equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas que um rapaz de 25 anos teria sido atendido no UPA da cidade de Andradina, estado de São Paulo, se apresentando lá com a sua mãe em óbito, com o corpo com várias lesões, afirmando que ela teria se jogado do carro em movimento enquanto eles se encontravam saindo de um rancho da cidade de Três Lagoas na tarde de domingo. Essa vítima chegou já em óbito na UPA e levantou suspeita devido às lesões e ao horário em que o rapaz disse que o acidente teria se dado, porque ele se apresentou em Andradina às 8 horas da noite e o acidente teria sido às 4 horas da tarde. O rapaz foi levado à autoridade policial da Delegacia de Andradina que percebeu inclusive que ele se encontrava embriagado, estava dirigindo embriagado, e desconfiou daquela situação pela questão da omissão de socorro vindo a atual em flagrante por esses dois delitos, embriaguez ao volante e a omissão de socorro. Foram realizadas diligências aqui pela Delegacia de Três Lagoas e constatamos até o momento que esse rapaz foi visto por algumas testemunhas enquanto transitava por uma rodovia aqui do Mato Grosso do Sul em alta velocidade e foi visto que um corpo, o corpo da mãe dele havia caído do carro enquanto ele transitava pela rodovia, o que despertou suspeitas. Nós aqui da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas em conjunto com a polícia de Andradina vamos dar continuidade às diligências para esclarecer o que houve se esse corpo foi jogado, se o rapaz agrediu a mãe e a lançou do carro ou se ela se jogou. Vamos esclarecer agora as circunstâncias em que se deram a morte dessa vítima e dar continuidade nas diligências para apurar os fatos. Bom, essa é a fala então da delegada que está acompanhando o caso. Nós até tentamos uma entrevista com ela, mas ela disse que não poderia dar mais detalhes porque o processo de investigação está seguindo sob sigilo, até porque envolve o filho dessa mulher. E o filho de Simone, ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, omissão de socorro e morte suspeita, sendo recolhido a uma cela e está agora preso à disposição da justiça. A psicóloga completaria 47 anos no dia 11 de abril. Informações aí do Top Mídia News, né, que destaca que a psicóloga era psicoamiga e deixou um legado de bondade. Olha aqui, ó, a psicóloga abandonada, morta na porta dos pais, era psicoamiga e deixou um legado de bondade. Pode rodar um pouquinho aí para quem está em casa nos acompanhando. Essa matéria do Top Mídia News, né, que vem trazendo as informações sobre este caso. A imagem, então, dessa mulher que, infelizmente, acabou morrendo. Completaria, então, 47 anos no dia 11 de abril e a suspeita, o principal suspeito da morte seria o próprio filho. Imaginar que o filho teria cometido uma atrocidade como essa é entender de fato que este cidadão passa por qualquer tipo de problema, é doente, né, e claro, além de precisar de um cuidado e de um atendimento, caso seja comprovado que ele tenha matado a mãe, precisa cumprir a sua pena e pagar pelo crime que cometeu. Agora, imagina só, ele sair de Três Lagoas, com a mãe morta dentro do carro, até a cidade de Andradina, atravessar ali a divisa do estado de Mato Grosso do Sul com São Paulo e deixar o corpo da mãe em frente à casa dos avós, ou seja, dos pais da vítima. É um absurdo, é algo inimaginável, é algo impensável que um ser humano seria capaz de fazer isso, ou melhor, corrigindo a minha frase, de que um filho seria capaz de fazer isso com a própria mãe. É um absurdo, é porque aquela mulher que deu a vida, que se doou, que talvez se dedicou, que trabalhou, que tem um bom histórico profissional e familiar, ter como retribuição do amor dedicado a morte, a ingratidão e a brutalidade. A gente vai acompanhando o caso, não queremos aqui fazer pré-julgamento de que tenha sido o filho, mas ele é o principal suspeito. Caso não tenha sido ele, claro que nós também vamos noticiar aqui. Caso tenha sido confirmado ele responsável pela morte, também vamos trazer a informação deste caso para você.